Ainda em Alagoas, a presidenta Dilma disse que o governo quer incentivar o investimento e reduzir o custo logístico do país. E os investimentos do programa de concessão de rodovias e ferrovias lançado essa semana vão ampliar a capacidade do transporte. A duplicação de rodovias, por exemplo, vai melhorar o escoamento da produção nacional. Cerca de 42 bilhões e 500 milhões de reais vão ser aplicados em 7.500 quilômetros de rodovias nos próximos cinco anos. Esse dinheiro será usado para as obras de duplicação de nove lotes dos principais eixos rodoviários do país. A BR-040, que liga Brasília a Goiás e Minas Gerais, teve parte da pista duplicada no trecho até a cidade de Lusiana, em Goiás. O restante da rodovia será duplicado dentro do novo programa de concessão de rodovias. O volume de cargas por essa rodovia é grande e para esse motorista, a duplicação da pista vai representar tranquilidade na viagem. Muita melhoria, a gente adianta o tempo da viagem, aí vai ter mais segurança, entendeu? Porque à noite às vezes você roda a pista simples, aí acaba sendo ruim e duplicando, com certeza a segurança dobra. A duplicação de rodovias como a BR-040 vai contribuir para melhorar o escoamento da produção, diminuir o tempo das viagens, aumentar a segurança e reduzir o número de acidentes nas estradas. O programa de concessão aumenta os investimentos públicos e privados em infraestrutura de transporte e vai promover a integração de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, reduzindo custos e ampliando a capacidade de transporte, além de promover a eficiência e aumentar a competitividade do país. Para pagar toda essa infraestrutura, será cobrado pedágio, uma questão que não incomoda o motorista Newton, que já está na estrada há 26 anos. Sendo um pedágio justo, cobrado justo, em trecho bom, a gente paga, paga com prazer porque ajuda a gente, rende bem a viagem. Você tem uma rodovia que está congestionada, que você anda de primeira e segunda, terceira e para e anda e arranca, você tem um custo operacional muito alto. Na hora que você duplica, você circula com mais liberdade, com mais fluidez e isso é o custo operacional baixa. A queda do custo operacional tem que ser maior do que o valor de pedágio que você paga. Então, a gente calcula o pedágio. Hoje, o custo do capital é muito baixo, a gente está com um programa agressivo de investimento, ele vai ter que concentrar os investimentos nos cinco primeiros anos. Então, o pedágio é no padrão da segunda etapa. Só que com muito mais investimento. E a gente acha que a disputa no mercado vai gerar pedágio ainda mais baixo.